Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Rondavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como inserir em mais de uma tabela usando o objeto Forms. A gente fez aqui no canal já essa mesma tarefa utilizando a função Patch e Errors. Então, se você quiser aprender a como inserir em mais de uma base validando se está dando certo usando a função Patch, vou deixar um card aqui em cima, é uma aula gratuita. Nesse vídeo a ideia vai ser a mesma, nós temos as mesmas tabelas e queremos inserir nas duas tabelas de uma vez. As tabelas que nós iremos utilizar é tb alunos e tb endereço. Através dessas duas tabelas, o que a gente quer fazer é de uma vez só inserir a criação de um aluno e salvar o endereço dele em outra tabela. Para ficar mais claro, por exemplo, eu tenho aqui no meu SQL Server a minha tabela de alunos e a minha tabela de endereço. E para eu saber onde o meu aluno mora, eu salvo em outro endereço. Então, por exemplo, o meu aluno ID9 mora na Rua das Bananas. Isso faz com que as minhas tabelas estejam normalizadas e também eu podia ter diversos endereços para o mesmo aluno. Então, a ideia aqui é usar o Forms para fazer isso. Naquela aula, a gente fez isso com Patch. Eu vou pedir muito a sua ajuda antes de começar a aula, que você deixe seu like, se inscreva e, se possível, vire membro do canal ou venha ser aluno dos nossos cursos. O link está aqui na descrição. A gente precisa da sua ajuda para continuar trazendo conteúdos gratuitos aqui para o YouTube. Eu preciso desse seu apoio financeiro, seja sendo membro ou aluno, com conteúdos exclusivos e grupo de alunos também, onde nós tiramos todas as suas dúvidas. Então, fica aqui o convite, vem estudar com a gente para que a gente mantenha esse projeto de trazer as aulas gratuitas aqui no canal. Fechou? Conto com a sua ajuda. Agora, vamos lá. Vamos entender, então, primeiro, como inserir um aluno, dessa forma, usando o Forms. Eu acho que isso não é muita novidade para ninguém, a não ser que você seja um iniciante, mas, basicamente, o que nós precisamos é inserir aqui, formulário de edição. No formulário de edição, eu vou colocar que é ATB Alunos 12, muito tranquilo, e vou adicionar os campos desejados que o usuário tem que preencher. Então, no caso aqui, ID, idade, nome e rede social. Vou colocar todos os campos. Ele vai criar dinamicamente. Óbvio que o ID, por ser um campo autonumérico, ele não vai colocar nada aqui para o usuário digitar. Já os outros campos, ele já entende que é texto, já entende qual é o tipo do dado e coloca o campo aqui para a gente. Para iniciar um Form e enviar um Form, a gente utiliza a função New Form e Submit Form. Então, eu vou colocar um botão aqui para iniciar esse novo registro, ó, iniciar registro, certo? E vou colocar no OnSelect um New Form e passo o nome deste formulário aqui. Qual que é o nome deste formulário? Vou chamar de Form Aluno. Então, aqui neste botão, quando eu selecionar, novamente, no OnSelect, eu estou falando, deixe o formulário Form Aluno novo. Ou seja, abra um novo registro ali para eu preencher e depois salvar. Só que para salvar, nós precisamos, obviamente, de um outro botão, que vai se chamar aqui, ó, salvar registro. O salvar registro, ele vai chamar a função Submit Form, ou seja, envie os dados do Form Aluno, beleza? Inicia registro, New Form, salva registro, Submit Form. Ronan, e se eu quisesse editar um registro? Em vez de eu usar o New Form, eu uso o Edit Form, tá bom? Então, vamos testar isso aqui, ó, vou dar um F5. Aqui ele mostra, não tem item para exibir, por quê? Porque o formulário não foi colocado em modo novo, de novo registro. E também, também não tem nenhum item que eu quero editar, eu não coloquei nenhum item aqui para ele editar. Aqui na propriedade Item dele, eu poderia colocar um item, ou seja, um registro, e colocar o formulário em Edit Form, e aí eu editaria este item que está ali. Mas como eu não tenho item nenhum aqui, o formulário não está em modo também de edição, e eu também não coloquei o formulário em modo novo formulário, ou seja, modo de novo registro, ele não mostra nada, concordam? Quando eu clicar em iniciar registro, aparece os campos, porque o formulário está no modo novo registro, novo formulário, ele está esperando os dados para salvar esse novo registro, tá bom? Vamos lá, a idade vai ser 90, vou colocar qualquer coisa aqui na verdade, tá, ó, 20, o nome eu vou colocar é banana, e a rede social é arroba banana, beleza? Quando eu clicar em salvar registro, ele vai dar o Submit Form, bem tranquilo galera, ó, Submit Form, vou clicar, ó, beleza, foi enviado com sucesso, tá? Ó, se eu der um select aqui, banana, arroba banana. Manana, como que eu faço para identificar que deu certo? Diferente do patch, onde a gente teve que usar essa outra aula para identificar se deu certo e tudo mais, aqui é mais fácil, por que que é mais fácil? Porque eu tenho um evento no formulário, com o formulário selecionado, eu venho aqui e vejo a propriedade que é um evento, onSuccess, eu tenho onFailure e tenho onSuccess, ou seja, quando falhar ou quando der certo, então, quando der certo, olha só, eu vou notificar aqui na tela, notify, deu certo, show de bola! E ainda, tá? E ainda, o que eu acho importante mostrar para vocês aqui? Eu consigo pegar o dado do registro novo, assim como fizemos na aula de patch. Eu preciso saber, eu preciso saber o ID do aluno para salvar na tabela de endereços, não entendeu? Olha aqui, para eu falar que o banana mora na rua das ameixas, para eu falar que o aluno banana mora em algum lugar, eu preciso falar que o ID dele 10 é da rua ameixas, concorda? Então, para eu salvar o endereço dele, eu preciso do ID que foi gerado automaticamente, o que a gente chama de primary key, ou seja, o seu ID único, aquele ID que não se repete, eu sei que o número 10 é o fulano de tal, como se fosse o seu CPF, entende? Eu preciso saber qual é esse ID gerado para ele, para que eu use nas outras tabelas. E aqui, no formulário form aluno, se eu escrever aqui, form aluno, uma das propriedades do formulário, eu posso ir apertando para baixo, eu vou achar aqui, o last submit. O last submit significa o último registro enviado. Se eu apertar ponto aqui, ele me mostra as propriedades desse registro. Por quê? Porque eu estou no último registro enviado pelo form aluno. Quer ver isso aqui ficar mais claro, galera? Olha só que legal, eu vou colocar aqui um campo de texto aqui embaixo, no meu app, fora do meu formulário, e vou escrever ID do novo aluno, dois pontos, e form aluno, ponto, pegue o último enviado, ponto, ID. Olha só, olha o número que está aqui, o 10. Por que o 10 está aqui? Porque o 10 foi o último registro enviado por aquele formulário. Então, eu consigo, através desse registro, pegar essa informação e utilizar ela futuramente, né? Como, por exemplo, para inserir na minha tabela de endereços. Afinal, o nosso desafio é salvar não somente o aluno, mas também o seu endereço. Beleza? Então, aqui, eu vou colocar, deu certo, show de bola, e vou mostrar o ID dele na tela. Só para mostrar que o OnSuccess é um evento que acontece quando tudo dá certo. Vamos lá? Iniciar registro. Ele limpa aqui, né? Obviamente. Por que ele limpou? Porque quando eu coloquei New Form, ele limpa o passado. Beleza? E vou colocar aqui, ó. 23, nome, Pedro, rede social, arroba Pedro. Salvar registro. Deu certo, show de bola, número 11. Ou seja, ele mostra na tela que deu certo. Depois que eu insiro e deu tudo certo, ele roda a ação OnSuccess do meu formulário. Beleza? Todo mundo acha que está entendendo aqui comigo, né? Acredito que nada de complexo até o momento. Vou colocar só aqui o Notify Success para ficar mais legal. Tá, Ronan? Por que você está me mostrando esse Last Submit? Por que você está me mostrando o OnSuccess? Certo? Porque agora eu vou simplesmente criar um formulário aqui embaixo. Olha só, tá? Esse é um método, tá, galera? Existem diversas maneiras de fazer isso aqui que eu estou ensinando. Eu podia no OnSuccess do formulário colocar o patch que já salva. Eu podia fazer de diversos jeitos, tá bom? Então, olha só como que eu vou fazer aqui. Uma forma legal para a gente explorar a criatividade. Eu vou colocar um formulário de novo, certo? De edição, vou conectar a minha tabela de endereço, certo? Address. Aliás, é a TB endereço, né? TB endereço. Os campos. Vou adicionar aqui ID, ID aluno e rua, certo? E o que eu vou fazer aqui, tá? Primeiro, a rua o usuário pode digitar. Eu quero que ele digite a rua. Vocês concordam comigo, né? O ID aluno, eu quero que ele digite. Mas eu já sei qual é o ID aluno, né? Tá aqui no texto, né? Então, eu venho aqui no default desse card, ó. Default. No default desse card, em vez de eu deixar o design.id aluno, eu vou quebrar ele aqui e falar que vai ser o quê? Exatamente o que eu usei aqui para pegar o 11, né, galera? Form last submit ID. Eu vou dar um Ctrl C aqui. E no default desse card, eu vou colocar aqui. Beleza? Só que falta fazer uma coisa. Eu não quero que o usuário mude isso, né? E se eu deixar isso aqui para ele, ele vai conseguir mudar. Concorda? Então, eu tenho que vir aqui e bloquear. Só que também, olha só, quando eu clico aqui em iniciar registro, olha só. Ele abriu esse aqui, mas por que não está aparecendo na rua? Vocês sacaram já o porquê? A gente ensinou isso no comecinho da aula aqui, ó. Tem que falar que eu quero um novo formulário deste formulário aqui embaixo, né? Senão, ele vai ficar ali no modo estático. Então, esse form, que eu vou chamar de form endereço, eu vou vir aqui nesse botão e falar new form aluno, new form endereço. Endereço, ou seja, inicie os dois formulários. Vamos lá, ó. Show de bola. Iniciou os dois formulários. Só que este de aluno aqui, eu não quero que o usuário mexa, certo? Eu posso tanto deixar invisível, mas não vou fazer isso nesse caso, tá? Mas eu poderia tanto deixar invisível esse cartão usando a propriedade visible, concorda? Olha, ó, colocar falso aqui. Ou eu podia só mudar o display mode. O que é o display mode, Ronan? É como eu falo se eu quero que ele edite ou só veja. Então, aqui, ó, o display mode desse cartão, ó, display mode, eu vou colocar que é igual ao display mode de visualização. É só pra ver, não é pra editar, beleza? Então, agora, quando eu inicio aqui, está pronto o meu formulário. Eu vou colocar a idade, eu vou colocar o nome, banana de novo. Vou colocar a rede social e vou salvar. Só que quando eu clicar em salvar, né, ó, o que vai acontecer? O que acontece no botão salvar? Ele dá um submit form do form aluno. É, mas ele vai salvar o aluno e o endereço, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um submit form no form endereço. Mas é aqui que eu vou colocar? Pensa um pouco comigo, tá? Vamos lá, pensa um pouco comigo. Eu vou colocar aqui pra enviar o endereço. Você colocaria aqui? Mas como é que você sabe que deu certo o envio do aluno? E se a pessoa esqueceu de preencher um campo? E se a pessoa preencheu um campo de forma errada? Ele vai tentar salvar o endereço sem ter salvo o aluno. Concorda comigo? Então, onde eu vou enviar o endereço? Quando que eu vou falar, ó, salva esse endereço desse aluno? Quando, quando der certo o envio do meu aluno. Beleza? Então, quando der certo, quando salvar o aluno, aí sim eu venho aqui e salvo, e salvo o meu endereço, né? Submit form endereço, tá? Eu vou dar mais uma dica final aqui antes, tá? Não saia do vídeo ainda, tem uma dica muito importante aqui pra prever erros, tá bom? Então, calma. Mas, ó, o que eu quero que vocês entendam é, eu só vou dar um submit no forma endereço, eu só vou dar um submit no forma endereço, quando eu garantir que foi salvo o aluno. Beleza? Vamos testar isso aqui, ó. Iniciei o meu registro, preenchi que o João mora na Rua dos Joãos. Quando eu clicar em salvar registro, vamos ver se vai dar certo isso aqui, ó. Deu certo, show de bola. Vamos ver se deu certo mesmo aqui, ó. Aqui está o João e também está a Rua do João. Eu salvei em duas tabelas usando apenas forms. Eu podia colocar um form ali dentro do outro, né? Colocar um layout bacana, não preciso identificar pro usuário que são forms separados, eu só preciso garantir que tudo está sendo inserido. Então, dessa maneira, tá? Eu podia também aqui no envio do endereço, exibir uma mensagem como no OnSuccess deste outro formulário. Entenderam? Então, se fosse mais tabelas, aí eu podia ir montando. Fechou? Agora eu vou dar uma dica de ouro aqui pra você. Por quê? Vamos supor que ele preencha o aluno corretamente e preencha o endereço errado. Ele vai enviar o aluno, mas vai dar erro na hora de enviar o endereço. Como que eu prevejo que isso vai dar errado? Como que eu falo, ó, na hora de enviar o endereço vai dar errado, hein? Cuidado. Então, arrume o endereço pra eu poder deixar você salvar o aluno. Entenderam? Como que eu faço isso? Posso encher de condições, é uma possibilidade, colocar if, 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 tá? Mas tem outro jeito. Na hora de salvar aqui, no primeiro, né? Onde eu quero que comece essa cadeia de submits, eu tenho que colocar uma condição, tá? E eu peço muito, isso tudo aqui é conteúdo avançado, é conteúdo de qualidade. Então, deixe seu like, vire membro ou venha ser aluno, nos apoie aqui pra gente continuar trazendo esses conteúdos. Eu preciso muito da sua força, beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui é usar uma propriedade do formulário. O formulário tem uma propriedade, tá? Chamada, ó, vou colocar aqui, se o form aluno, ponto, ponto, essa propriedade aqui, ó, valid, tá? Ele me indica que todos os campos preenchidos são válidos. Então, o que eu posso fazer? Se o form aluno está válido e também o form endereço está válido, aí sim eu começo a minha cadeia de submit form, que daí vai chamar o aluno, que depois chama o endereço, tá? Submit form. Ah, eu escrevi if errado aqui, if, um i maiúsculo, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui, galera, é colocar, se este form está válido e o outro está válido, todos os forms que eu vou começar a salvar estão válidos, comece aqui a cadeia de envios. Isso me permite que eu envie, se não, eu posso até exibir uma mensagem, né? Sei lá, exibir alguma coisa na tela. Então, aqui no caso eu vou falar, ó, alguns dos campos estão errados, certo? Notify Error. Então, agora, por exemplo, né? É que aqui os campos, né? Deixa eu ver, eu acho que eu coloquei um limite de idade, por exemplo. Se eu colocar 99999 aqui, ó, ele não vai deixar, ó, alguns dos campos estão errados. Então, eu consigo usar, por que ele não deixou? Por causa da idade, porque está muito grande. Coloquei uma regra lá na base que não podia. Então, eu uso o válido para saber se o formular inteiro está válido para ser enviado com essa propriedade. Então, aqui é uma super dica aí para você utilizar em outros momentos aí dos seus desenvolvimentos. E espero que tenha sido útil essa aula para você. Bom, galera, muito obrigado a você que assistiu aqui até o final. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra ameixa. Deixe o seu feedback também, né? Mas comenta aí a palavra ameixa no meio dos seus comentários para eu saber que você assistiu até o final. Venha conhecer os nossos cursos. O link está aqui na descrição. Venha também aí para o nosso grupo gratuito do Telegram também. Está aqui na descrição. E siga no Instagram, é o RoboRanoVico. E a gente se vê aí numa próxima aula, num próximo vídeo. Valeu e se inscreve! E se inscreve no canal, E se inscreve no canal,